E aí pessoal, tem notícia boa sim senhor, tem notícia boa sim senhor, existe um nome de um centroavante, muitos especulados, mas um nome é o sonho tricolor, tem um nome que é o sonho tricolor, é o jogador que todos no Grêmio querem e eu quero saber a sua opinião para saber se é por aí ou não, se esse seria um jogador diferente para o Grêmio, porque hoje tem futebol, é verdade, dentro do campo o time está jogando, mas tem reforços chegando para essa dura temporada que está recomeçando, mas com cara de início de temporada e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no Youtube, papo de gremista para gremista. Vamos lá gente, seguinte, se especulou muito no início da temporada e tal e meio que deu uma parada, o Grêmio mesmo entrou naquele discurso de não querer jogador porque estava cuidando da questão das finanças, deu de fato uma parada importante a partir daí e em cima disso, ficou tudo muito parado. Aí veio a coletiva do Renato naquele jogo lá no CT do Grêmio, o Renato disse, nós estamos sim pensando no lateral esquerdo e pensando no centroavante, o negócio deu uma ué, o que está acontecendo? Veio o jogo lá em Lajeado contra o Novo Hamburgo e mais uma vez o Renato firme na questão de contratar. Paulo Luz confirmou, confirmou que o Grêmio quer um lateral esquerdo e confirmou que o Grêmio quer um centroavante, inclusive usou a expressão centroavance que eu falei no outro vídeo. E de lá para cá está se especulando muitos nomes, se falou em Caleri inicialmente, em Lucas Prato, se falou em Ricardo Oliveira, se falou em até Alexandre Pato, imagina só. E outros nomes, vários nomes aí que a gente ouviu. E em cima disso, vamos buscar informação, porque agora não para, é informação em cima de informação. E na verdade ninguém vai confirmar muita coisa nesse momento, porque não é fácil de confirmar. E mais, as negociações elas não param num jogador, não é assim que funciona. Ah, eu quero o Zé e eu vou lá e busco o Zé, não é assim. Tu abre o espectro, tu vai especulando até que surge um nome que te interessa, que quebra as tuas expectativas e em cima dele tu vai e tu fecha ou não o negócio. Se faz, basicamente, como é que funciona? Até falando um pouco de bastidor, funciona bem assim mesmo, é uma lista de preferências que tu vai, tem um empresário aqui, oferecimentos aqui e ali, e a partir daí tu vai trabalhando. É assim que funciona. Mas tem um nome que é meio unanimidade. E o nome é Christian Stuane. Lembram dele? ele, centroavante, joga no futebol espanhol, joga no Girona, da segunda divisão da Espanha, tem 33 anos. Vocês lembram? Reserva do Soares na seleção uruguaia, jogador de gols, jogador com boa média de gols. Por exemplo, na temporada de 19 e 20, ele fez 29 gols em 36 jogos. Golhador. Ele jogava de meia, virou um homem da... Ele é aquele ponta de lance, ele não é o centroavante fincado. Eu sou fãzaço dele. Pra mim, é um baita nome. Uma baita contratação, se o Grêmio conseguir fazer. Mas uma baita contratação. Ele tem um contrato que vai até 30 de junho de 23, então deve ser um contrato de empréstimo, porque é difícil tirar um jogador da Espanha. Nós sabemos que é um jogador que recebe em dólar, né, mais complicado. Recebe em euro, na verdade, não dólar. Recebe em euro, mais complicado ainda. Mas, e quando a gente conversa com o Grêmio, repetindo, o Grêmio tem dentro da sua estrutura pessoas muito responsáveis, assim, e sabem que, às vezes, um investimento um pouquinho melhor vai garantir sucesso no campo, e isso é uma bola de neve que pode trazer, inclusive, mais dinheiro. Às vezes, aumentar o investimento te traz possibilidade também de aumento de receita, que é o caso desse jogador. Porque esse jogador, ele te dá a diferença. Ele te cria a diferença. E a gente pode buscar e fazer um resgate histórico, rápido. Quando a gente fala num jogador como esse, a gente tá dizendo o seguinte, o Grêmio tá com um pensamento lá na frente, lá na Libertadores, lá numa Copa do Brasil, de maneira importante. Esse é o jogador que entra e engrandece o tamanho do Grêmio. Engrandece o tamanho do Grêmio, não o clube, né? Do Grêmio time, porque ninguém, não existe nenhum homem no mundo que engrandeça a instituição Grêmio. Mas o time engrandece, vocês entenderam. Então, dentro dessa questão, esse é o nome. Esse é o nome. Esse é o nome que encanta a todos. Se é viável ou não, nos próximos dias vão dizer. O Grêmio claramente parece se despedir de Everton, o que abre também tem espaço na folha de pagamento pra um esforço importante. O Grêmio quer continuar competitivo tecnicamente. E pra isso, se perder, Everton precisa fazer uma reposição à altura. Um jogador de 33 anos, não é uma criança, é verdade, mas é um jogador que de fato chega e todo mundo, ninguém precisa perguntar quem é. Esse é jogador de mercado, um jogador de ponta, um jogador que está numa das seleções mais valorizadas, uma seleção que tem Cavani e Soares, e ele joga muito também. Então, me parece um grande nome, um sonho do tamanho do Grêmio. Esse é um sonho do tamanho do Grêmio. Pode não dar certo, pode não vir, são coisas que a gente não dependem, não dependem na vontade dos dirigentes do Grêmio. O Grêmio pode querer e pode não fechar o negócio porque não tem dinheiro, isso é, a vida é assim. Só que que esse jogador seria um jogador pra chegar aqui fardando, eu não tenho dúvida nenhuma, um histórico de atleta muito bom, um número de lesões muito pequeno na carreira, um jogador que de fato pode sim fazer a diferença. Quero saber a opinião de vocês. É tudo isso que eu tô falando? Tô exagerando? Tô dando uma gremistada forte aqui. É difícil não dar uma gremistada forte, eu sou gremistaço, né? Então, acontece isso. Mas, quero saber a opinião de vocês. Estuane seria o nome dos sonhos? Exagerei na manchete? Tá certo? Tá errado? Quem seria mais do que Estuane? Aí um vai dizer, ah, o Cavani é mais que o Estuane. Sim, mas o Cavani é impossível. Eu tô falando dentro do mundo real, do mundo possível. Eu, particularmente, acho um baita nome, tomara que dê certo. Eu até combino com vocês, não dá pra aglomerar, mas eu vou dar um jeito de ir no aeroporto receber, se por acaso o Grêmio conseguir efetivar essa contratação. Lembrando, o Grêmio nega, o que é natural pra esse momento, o Grêmio não vai dizer nunca que quer um jogador desses, porque a gente sabe que falar nisso inflaciona o mercado. Mas aqui é papo de gremista pra gremista. Eu recebo a informação e eu trago pra vocês. É em nível de especulação? Sim, senhor. É uma especulação importante, mas é o que tá se dizendo. E quando se diz, a gente tem que vir aqui e conversar com vocês. Eu gosto demais de Estuane e torço pra que as coisas funcionem por aqui com a figura de Christian Estuane, 33 anos, craque do Uruguai, da seleção Uruguaia, que joga na Espanha. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Siga o canal, siga o canal!